Acho que tem algo errado aqui Banda Ramboy, me vê? Quem está fazendo isso com você? Não, você não enlouqueceu Sou eu, Vera Fischer Você imaginou, você pediu E finalmente esse dia se tornou real Tão real que eu tenho até nome pra isso Vera Veja O que uma garota solteira como você está fazendo morando nessa casa enorme? Eu garoto que eu sou casada Casada com um homem Um homem humano Nós somos um casal em... Não sabemos o que esperar WandaVision A primeira novela É, é, série A primeira série da Marvel Studios Nada é o que parece Só no Disney Plus